Seu presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, é visível que o país, consequentemente, esta casa, estejam passando por um momento de transição. Já é certo, consumado, que até então o presidente Dilma, a partir de mais uma semana, provavelmente, não será afastado, não será mais presente da República, pelo menos pelo período de 180 dias. Houve uma inversão na discussão das matérias da casa. Alguns que ontem, há pouco tempo, eram contrários aos aumentos de salários, por exemplo, da AGU e do Judiciário Nacional, passaram oportunamente a lançar para o futuro presidente a responsabilidade do não aumento imediato destas carreiras. Eu assisti, ouvi atentamente, discursos estranhos de líderes, ainda do governo, ainda de partidos que compõem o governo, direcionando suas falas favoráveis aos membros da AGU, por exemplo, que ocupam as nossas galerias. Eu fico estarecido com a diferença de comportamento. Quer dizer, quando se trata do governo deles, aumentos como o da AGU, por exemplo, são levados por inimigos. De repente, eles mudam de posição de acordo com a conveniência política e passam a aprovar pautas que até outros dias eles chamavam de pautas bomba. É triste o comportamento do ainda governo nessa casa. É triste a forma pela qual este governo está saindo do poder. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou Lula à Lava Jato e pede investigação contra Dilma. O petista foi denunciado ao Supremo sob acusação de ter tramado para comprar o silêncio de um delator, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. O ministro Teori é o responsável na corte para analisar a denúncia. E caso seja aceita, Lula será transformada em réu e julgado no Supremo. Rodrigo Janot também solicitou ao Supremo uma autorização para investigar a suposta, e eu digo suposta porque é o contrário do governo, nós temos que dar direito à defesa, suposta participação da ainda presidente Dilma Rousseff em tentativa de barrar o avanço da Lava Jato, conforme afirmou o senador Delcídio Amaral em delação premiada. A apuração, se permitida, abrangerá ainda a nomeação de Lula para a Casa Civil de Dilma. Trinta outras pessoas se tornaram réus, como, por exemplo, os ministros Jacques Wagner, Ricardo Bezoine, Edinho Silva, José Eduardo Cardoso, além do assessor especial da presidência Gilles de Azevedo. No pedido ao STF para investigar formalmente o ex-presidente Lula, o Procurador-Geral da República afirma que o esquema de formação de quadrilha, que é o alvo do processo, não poderia ter existido sem o conhecimento petista. Abre aspas, essa organização criminosa jamais poderia ter funcionado por tantos anos e de uma forma tão ampla e agressiva do âmbito do governo federal, sem que o ex-presidente Lula dela participasse. Portanto, está claro o envolvimento do ex-presidente Lula tentando obstruir a justiça e participando como chefe maior destes crimes que foram cometidos, por exemplo, no Petrolão e no Mensalão. O Brasil assiste. E aqueles que votaram no governo federal atual, na ainda presidente Dilma Rousseff, e aqueles que foram contrários a esse governo nas urnas, assistem. A população brasileira assiste. Está recida o fim de um ciclo que começou bem num governo que soube aproveitar as benesses econômicas que foram deixadas pelo governo Fernando Henrique e termina com o seu ex-presidente e a sua ainda presidente, praticamente ré, e ele réu de processos no Superior Tribunal Federal. É de se assustar, é de se entristecer demais com a realidade política pela qual passa o país hoje. Sem falar na questão econômica de um país atolado de dívidas, de um país com economia, com PIB negativo, sem, a curto prazo, condições de se viabilizar um crescimento, e é necessário um crescimento urgente da economia brasileira. Portanto, senhor presidente, fica aqui a minha palavra de apoio àqueles que buscam a justiça nesse país, àqueles que entendem que, independente da posição política, e eu sou desses, se existe culpado no meu partido, que seja punido, mas, independente da posição política, que seja deflagrada uma operação mais clara em relação àqueles que são os principais mandantes. É fácil pegar o aviãozinho que vem de droga, o difícil é prender o chefe do tráfico, e nós estamos no caminho certo para dar a responsabilidade àquele que é o principal responsável, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, senhor presidente. Para falar como líder, Caio Inácio. Senhor presidente, o deputado Luiz Carlos Reis, na votação anterior, votou com o Partido Progressista. Deputado Caio Inácio.